Olha, na próxima quinta-feira, a CEDAI vai fazer a manutenção anual do sistema Guandu. O serviço vai mobilizar mais de 500 profissionais, entre engenheiros, eletricistas, mecânicos e agentes de saneamento. Eles farão inspeções e correções para reforçar a eficiência do sistema, como instalação de equipamentos, revisão de peças e limpeza das estruturas. Tudo isso faz parte da preparação para o verão. Durante o serviço, a produção de água vai ficar interrompida, afetando o abastecimento no Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São João de Miriti, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Belfor Roxo e Queimados. Acompanhe o que disse o gerente do sistema Guandu, o Elis Costa. Entre a redução e o retorno pleno do sistema, nós estamos esperando 24 horas. Como o sistema é muito grande, ele não pode ser parado de maneira instantânea. Ele tem que ser reduzido de forma gradual, assim como a retomada do sistema. O sistema tem que entrar em carga aos poucos, a água tem que ir controlando bem esse retorno da estação para poder voltar tudo com calma e não ter nenhum problema com as redes de distribuição, nem aqui nas fases internas da estação.